A crueldade não tem limites. Olha só o flagrante. Fizeram um vídeo de um animal sendo arrastado pelas ruas de Londrina. A população não perdoou e o responsável já foi identificado. A SEMA recebeu esse vídeo, foi atrás de investigar quem seria o condutor do veículo e já conseguiu identificar. Eu estou aqui com o secretário de meio ambiente, o Gilmar Domingues Pereira. Secretário, vocês conseguiram então identificar o condutor desse veículo? Qual o próximo passo agora? Num primeiro momento eu preciso deixar registrado. Realmente nós ficamos indignados com a cena que nós observamos através desse vídeo. Então é inconcebível que alguém promova o tamanho absurdo na cidade de Londrina ou qualquer lugar que seja. Mas no momento em que recebemos o vídeo, eu pedi para que a nossa equipe de fiscalização se deslocasse até o local onde haviam indicado que esse absurdo estava acontecendo. E pedi para que a nossa fiscalização, portanto, fizesse uma varredura na região. E para nossa sorte, nós conseguimos através de câmeras auxiliares, câmeras de segurança, conseguimos um apoio da população. Então aqui nós realmente agradecemos essa cooperação e identificamos o condutor desse veículo. E a partir de agora, então, a SEMA inicia os procedimentos administrativos. E já aqui, em resposta à comunidade que também ficou indignada com essa situação, nós já estamos adiantando que vamos enviar para o condutor desse veículo uma multa por crime ambiental, no mínimo. E estamos aí com vários expedientes iniciados na SEMA. Em especial, ofício para a Sexto DP, a Delegacia que investiga crimes ambientais, para o Ministério Público do Meio Ambiente também. E para a CMTU, para apurar se houve infração de trânsito. Porque no meu entendimento houve, mas estaremos encaminhando os ofícios, os expedientes, para esses órgãos que são competentes para esse tipo de avaliação. Que ideia de jirico, né, gente? Quanta maldade, uma pessoa totalmente sem noção. E, pelo jeito, o tipo de gente que costuma lidar com cavalos, né? A gente vê ali o veículo com uma carroceria que é apropriada por esse tipo de animal. Agora, tudo indica que ou o cavalo morreu e ele resolveu arrastar desse jeito. Não é boi, não, pessoal. É uma vaca, né? Não é cavalo, não. É uma vaca, mas tá, ó. Aquela tipo de carroceria na caminhoneta é para transportar, usar esse tipo de animal. Talvez, é... Não sei se morreu, ou se não conseguia levantar mais, né? E aí não conseguiu erguer para colocar na caminhoneta e resolveu arrastar. É um tremendo dom otário. Passi!